Hello! Meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Vamos fazer mais uma tag? Não vivo reclamando de tag. Eu falo que eu detesto, mas tem horas que eu gosto, enfim, nem eu me entendo. Mas, dessa vez eu fui tagueado por uma querida. Aliás, uma surpresa maravilhosa. Se você não conhece o canal da Gisele, dá uma olhada aqui. Que canal delicioso de assistir. Ela fala sobre absolutamente tudo. É super divertida, alto astral, super mãezona, super bem casada. Dá uma olhada. Você vai amar o canal dela. E, não é que ela me tagueou? Ela, na verdade, criou essa tag chamada Micão Internacional. Então, só quem mora fora do país consegue falar sobre isso. Não necessariamente quem mora fora do país, mas pessoas que viajaram e por causa da barreira cultural ou por causa da barreira da língua, acabou fazendo uma palhaçada, uma coisa absurda. E, vamos falar a verdade, quem de nós nunca pagou um mico por causa da nossa língua ou até pela falta de conhecimento da língua do país que a gente está visitando, morando, não é? Então, vamos começar? Eu já passei por vários, aliás. Não faço micão em qualquer lugar, até no Brasil mesmo. Mas, eu tenho que falar das minhas barbaridades, das coisas ridículas que eu passei e que eu fiz aqui, morando na Austrália. Meu primeiro micão internacional, quando eu cheguei aqui na Austrália, aconteceu com o meu melhor amigo. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é, preste muita atenção com pessoas que falam outra língua, porque com certeza eles vão te ensinar tudo errado e você vai pagar o mico. Ah, vai. E claro que aconteceu comigo. Final de ano, a gente ia passar o Natal na casa, na família desse meu amigo, e ele me falou, olha, quando você chegar na minha casa, você vai estar encontrando a minha mãe, meus tios, todo mundo, vai estar a família inteira, e principalmente a minha avó, que é a matriarca da família. Ela é uma senhora de quase 90 anos, e assim, super educada, super elegante, mas rígida. Então, na hora de você cumprimentá-la, você tem que cumprimentar de uma forma elegante, mas sendo extremamente australiano, porque ela vai ficar impressionada com você. Falei, poxa, que legal você está me dando essas dicas, né? Então, me fala como é que eu tenho que falar com ela. Uma coisa é o seguinte, quando você cumprimenta uma pessoa em inglês, você tem três formas de falar nice to meet you. Nice to meet you, please to meet you, e love to meet you. O primeiro é muito mais informal, o segundo fica no meio termo, e o terceiro mais formal. Aí ele me falou, olha, vamos juntar então o informal com o australiano, que você vai fazer muito sucesso. Tá bom. Então, eu cheguei em casa, cheguei na casa dele, estava cansado, depois de uma viagem e tudo mais. Todo mundo veio me receber, claro, afinal de contas, eu era o exótico, eu era o brasileiro, no meio de um monte de australiano, todo mundo me tratando muito bem. Eu cumprimentei todo mundo, e quando eu olhei para a cara dela, uma senhora muito, mas muito elegante mesmo, linda, ela já abriu um sorrisão quando ela me viu. Ela olhou para mim e falou, lovely to meet you. Estendeu a mão para mim. Eu estendi a mão para ela, olhei bem nos olhos dela, e falei, how da faca ya, bitch? A cara dela foi de sorriso para espanto. Ela fez... I beg your pardon? Aí eu falei para ela, eu acho que você não me entendeu, porque eu tenho um sotaque muito forte. E eu repeti, how da faca ya, bitch? Ela olhou para mim com cara de choque. As pessoas começaram a rir, rir, e eu fiquei olhando com aquela cara de desespero, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Bom, how da faca ya é o... E bitch? Que se eu fosse traduzir ao pé da letra, não ia fazer muito sentido. Mas a forma mais coerente de traduzir isso para o português seria uma coisa assim. E aí caralho, como é que você está, ó sua vaca? Nada legal, né? Depois que ela percebeu o que tinha acontecido, ela abriu um outro sorrisão, pessoa com um bom astral e outra coisa, né? Me abraçou, olhou para a cara do meu amigo e falou, é, eu tenho certeza que isso é coisa dele. E era. Então, no final das contas, tudo ficou muito legal, as pessoas ficaram rindo, eu fiquei com cara de ué o dia inteiro, porque eu me senti mal com essa situação, mas não tinha como... não tinha como consertar isso. Já tinha feito, então tudo bem. A tarde foi maravilhosa, foi tudo muito gostoso, a gente comeu pratos deliciosos, ela fez questão de cozinhar algumas coisas para mim, principalmente alguns pratos australianos, e tem um prato que eu hoje adoro, que é uma sobremesa típica australiana, que é chamada Pavlova. Pavlova é uma torta de merengue e creme, e muitas frutas, é uma delícia, a coisa mais gostosa do mundo. E o meu amigo já tinha me falado antes, bom, a minha avó, ela é bastante famosa, porque ela cozinha muito bem, então as pessoas gostam muito de comer as sobremesas dela, e aí seria muito educado, você quando terminar o almoço, olhar para ela e falar que você gostaria de comer uma das sobremesas dela. E ele me ensinou a seguinte frase, eu sei que você é muito famosa pelos seus pratos, pelas suas sobremesas, claro que eu falei isso tudo em inglês. E aí eu terminei, I would love to eat your moist pussy. É, eu falei isso sim, I would love to eat your moist pussy. E ainda terminei, porque todo mundo come e adora. Na hora, as pessoas que estavam comendo, que estavam bebendo, não se aguentaram, as pessoas cuspiram, de tanto que elas riam, olhavam para a cara dela, eu fiquei olhando com aquela cara de horror de novo, pensando, falei mais uma besteira. E eu falei. Porque isso só significa, eu gostaria de comer a sua bu, molhada. Eu gostaria de comer o seu órgão genital feminino molhado. E você é famosa por isso, porque todo mundo come. Eu acho que esse foi um dos piores micos que eu passei aqui na Austrália. Isso aconteceu, tipo, dois meses que eu já estava vivendo aqui. Eu já tinha que ter aprendido algumas palavras como essa, né? Mas eu não sei por que eu deixei esse tipo de coisa acontecer. Mas tudo bem. Hoje ela me encontra, ela dá risada, ela sempre lembra dessas barbaridades. Aliás, a família inteira dela, quando me vê, sempre fala, pergunta como é que está a Moist Pussy. Enfim, faz parte. Outro micão internacional que aconteceu comigo aqui na Austrália foi numa reunião de trabalho. A gente estava falando sobre um evento muito importante que aconteceu em uma semana. E estava a equipe inteira reunida, inclusive toda a diretoria. E aí, o que eles queriam era a ideia de como deixar todo mundo mais chique. Não só através de maquiagem, mas através de cabelo, roupa e tudo mais. E eu, como não penso, ou penso até demais, sugeri que todas as mulheres, principalmente as mulheres de cabelo longo, usassem um coque na cabeça. Então deixasse o cabelo todo jogado para trás e colocasse aquela bola. Como a gente chama no Brasil, coque. Bom, quando eu olhei para a minha diretora e falei, eu acho que mulher com coque na cabeça fica muito elegante. Ela simplesmente olhou para a minha cara e falou, o que você está falando? Aí eu falei para ela, eu acho que mulher com coque na cabeça é elegante. Fica diferente. E chama atenção, porque é uma coisa discreta. Um coque sempre é discreto para uma mulher. Olha, eu não sei dizer o que aconteceu. a cara dela foi de repúdio total e as pessoas começaram a rir. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque dessa vez ninguém me ensinou nenhuma palavra nova, ninguém tinha me falado como sugerir alguma coisa. Eu simplesmente falei o que eu conhecia, mulheres chiques com coque na cabeça. Depois que a reunião foi interrompida e todo mundo estava se matando de rir, alguém chegou para mim e falou, Emerson, você sabe o que é coque? Foi aí que eu falei, meu Deus do céu. Eu sugeri que as mulheres tivessem um pinto na cabeça. Eu estava falando que mulher com um pinto na cabeça fica muito mais discreto, fica muito mais elegante e que todas as mulheres naquele evento teriam que sair com um pinto na cabeça. Mais um micão internacional. Eu não sei se esse foi bem um micão. Eu ainda estava trabalhando na área de evento e eu estava recebendo para uma reunião três caras enormes. Sabe aquele tipo grosso, mal educado mesmo, que vê a rota, que fala besteira? Enfim. Eu só sei que eu estava chegando na sala e eles estavam fazendo um tipo de piadinha de um dos caras que trabalhava comigo. Na verdade, esse cara é bem alegre mesmo, mas isso aqui na Austrália é absolutamente normal e ninguém tem o direito de ficar falando coisas das outras pessoas. mas esses três caras super grossos estavam fazendo piadas muito, muito, muito sem graça, muito idiotas e um deles, eu não sei porquê, olhou para o outro e falou é, a gente tinha que ter o direito de matar uma pessoa como essa. Eu quando vi isso, eu não sei o que me deu, eu estava indo para a reunião, eu só sei que eu não consegui me controlar. Eu olhei bem para a cara de um deles e falei Hello, how are you? Are you alright? a minha diretora olhou para mim com cara de espanto ela ficou assim em estado de choque ela não sabia o que fazer e eu ainda para piorar eu não fui eu não dei a mão para cumprimentar e chiquei a mão e fiz assim e fiz cada um beijar a minha mão e ainda reclamei que eu tinha quebrado minha unha eu saí dando beijinho para os caras enfim foi um horror foi um horror foi um mico porque parou a empresa todo mundo ficou pensando que eu estava absolutamente maluco como é que eu podia fechar uma reunião como é que eu podia estar prospectando um cliente mas de verdade eu acho que o preconceito a forma como esses caras falaram coisas tão absurdas aquilo me tocou tanto aquilo me deixou tão chocado que eu não consegui pensar eu só consegui agir dessa forma para dar um tapa na cara dessas pessoas para eles perceberem o quão ridículo eles foram no final das contas claro que a gente não acabou fechando cliente a minha diretora queria me matar mas quando eu expliquei para ela o que aconteceu ela ficou muito orgulhosa de mim ela chegou e falou muito bem feito você agiu muito bem sim porque a gente não pode ter esse tipo de pessoas na nossa cartela de cliente isso é inadmissível a gente não pode lidar com esse tipo de gente então esse tipo de gente a gente tem que ter distância então o micão internacional acabou se transformando em algo muito positivo no final das contas porque todo mundo da empresa ficou tirando o maior barato da minha cara porque estava todo mundo querendo ver eu chegar no lugar rebolando fazendo aquela palhaçada toda eu fui muito 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 cheio de fru 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 eu respeito o ser humano pelo que ele é então se alguém quiser chegar no lugar desmunhecando quiser fazer qualquer coisa é claro que no lugar profissional você não espera esse tipo de coisa mas ninguém tem o direito de falar tamanha barbaridade como eu teria o direito de matar uma pessoa só pelo simples fato desse reggae aquilo acabou comigo eu fiquei realmente muito muito estressado fiquei horrorizado por isso que eu agi dessa forma então é isso esses foram alguns dos meus micões internacionais e eu tenho certeza que amanhã eu vou estar fazendo outro e outro e outro e outro porque besteira a gente faz o tempo todo é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau